Capitólio em Movimento, uma ação que nasceu da união de centenas de empresários de toda a região em prol do turismo, foi lançada oficialmente nesta quinta-feira. Um dos líderes do projeto, o empresário Jorge Abucarter, falou do sucesso do evento. A gente está sem palavras pelo que aconteceu, né? Vimos que a região estava presente, a união muito forte, o sentimento, o amor por essa causa chamada turismo, sabe? É de emocionar mesmo, foi maravilhoso, sabe? Parabéns a todos nós, todos, todos nós sem exceções. O sucesso da comunicação é quando está todo mundo junto. Então, reunir tantas pessoas aqui hoje, numa noite de quinta-feira, é um sucesso de comunicação que vai chegar até o turista. Então, o que a gente imagina, o que a gente espera com o Capitólio em Movimento, é que ele desperte em cada cidadão capitolino, em cada empreendedor, em cada pessoa que gosta de Capitólio, o seu estímulo, ele estimule nas pessoas a vontade de fazer mais pelo desenvolvimento turístico de Capitólio. Paulo Henrique Leite, um dos empresários pioneiros do turismo na região, já enfrentou várias dificuldades e ressaltou duas características fundamentais para superar as turbulências. Todo empresário precisa ter foco e persistência. São dois pontos extremamente importantes. Se você não tiver isso no meio do caminho e se desanimar, não vai chegar onde precisa chegar. Então, ninguém precisa chegar aqui e achar que vai montar e tudo vai dar certo. Não, as coisas vão ter um curso, um processo que tem que passar por isso. Então, sempre foi assim. Nós tivemos bons momentos, oscilações, bons momentos, oscilações. Então, a gente está passando por uma oscilação baixa. Mas esse projeto, ele vai nos trazer para a oscilação alta. Daniel Sanches, da Booking.com, destacou a importância de Capitólio para todo o trade turístico nacional. Primeiramente, quero parabenizar toda a cidade, todos os envolvidos por trazerem esse evento. Acho que é muito rico no momento em que a cidade está unindo forças para conseguir explorar tudo o que a Capitólio tem para oferecer. A Capitólio tem a água, tem o turismo, tem a gastronomia que pode ser explorada. E a Booking.com, para vocês terem ideia, eu estava no Rio, eu saí do Rio para vir para cá. Tamanha a importância que a cidade tem para o nosso mercado. Então, parabéns de novo pelo movimento. Acho que é um movimento que a gente vai colher frutos com certeza para a frente. E fazer Capitólio conhecida não só em Minas, eu sou de Belo Horizonte, mas Capitólio é conhecida em São Paulo, Rio e o resto do Brasil. Explorar isso fora do eixo Rio e São Paulo. Então, Capitólio tem muito para crescer com esse movimento. Vocês são de parabéns. Daniel, a palavra de hoje eu acredito que seja união. União do povo, união dos empresários e união também da Booking com a gente. Eu vi que você deu várias dicas bacanas ali para o pessoal, para a gente crescer, inclusive no inverno. Temos potencial para isso? Com certeza. É o que eu disse, Capitólio é muito mais do que os lagos, né? Então, se a gente pegar cidades que são exemplos de explorar baixa temporada, né? A gente pega Monte Verde, eles vendem muito no inverno. Capitólio tem tudo para ter um festim, igual tem Tiradentes, igual tem Ouro Preto, igual tem Gramado. Então, fica aqui a dica para os empresários de Capitólio. Comecem a investir em festins de gastronomia, porque pessoas saem de Belo Horizonte ou de São Paulo para vir comer uma boa comida com a vista maravilhosa que vocês têm do lago, do cânion, talvez um porquê não jantar nos balões. Eu não sabia que tinha balão em Capitólio. Então, divulguem e vocês têm um potencial gigantesco. Durante o evento, a palavra foi união e o vereador de Capitólio, Evandro Silva, destacou a importância dela para o crescimento e desenvolvimento do projeto. E a união é o principal fator que faz o crescimento de uma sociedade, de um município, de uma nação, das pessoas. Então, peço a todos, todas as pessoas que participam, que colaborem, que engajem nessas questões. Porque nós somos passageiros, mas nós temos nossos filhos, nossos netos, nossos netos, várias pessoas que dependem disso. Viajar é trocar a roupa da alma, né? Então, que troque essa roupa aqui em Capitólio, que é um lugar sensacional. Com certeza, mesmo nós estamos aqui, nós somos viajantes. Você saiu de casa, você é um turista. Você foi no restaurante, você é um turista. Então, nós temos que participar. Vamos todos juntos fazer isso acontecer. Antônio Carlos de Mello, outro idealizador do projeto, agradeceu a presença dos empresários e espera que o movimento cresça cada vez mais. Estou muito satisfeito e espero que esse movimento só cresça e aumente. Cada dia que passa, mais gente venha com a gente para esse movimento. O que começou com 10, foi para 30, 50. Hoje temos aí uma casa com 150, 200 pessoas. Está bom demais, né? Para começo está bom. Se Deus quiser, vamos pensar em 300, 400, 500 pessoas. Não só de Capitólio, da região de Piuí, de São Roque, de Vagem Bonita, da região toda. Esperamos todos aqui com um grande prazer. Capitólio é chique demais. Para começar, a gente tem que entender isso. Tem o Mar de Minas, tem diversas cachoeiras, tem hotéis bacanas, tem comida boa, tem gente boa. Então, assim, é um pouquinho de cada coisa. E tem gente que acha que Capitólio tem só um destino. Tem só um atrativo, perdão. Capitólio tem muita coisa, é isso que é o importante. Cada curva é uma paisagem, é um quadro ao vivo, né? Cada vez mais o turismo é experiência. Então, não é simplesmente o que a gente vê, mas é com quem a gente está, qual música que a gente está ouvindo, qual cheiro. Hoje, chegando aqui, tinha um cheiro de torresmo maravilhoso chegando. Isso tudo a Minas Gerais e Capitólio tem essa oportunidade de mostrar para o Brasil um pouquinho de Minas Gerais em cada cantinho. Então, fora acelerar, unir as pontas, conectar pessoas, gerar oportunidades e contar os quatro cantos, que aqui em Capitólio a gente segue em Montero!